O problema era na rua Benedito Cirino, no Itapebuçu. O repórter nos bairros esteve lá e a situação foi resolvida. Pois é, o quadro repórter nos bairros voltou até a rua Benedito Cirino, aqui no bairro Itapebuçu, para mostrar, olha só, uma boa notícia. Na segunda-feira, dia 19, a minha colega Cecília Rodrigues veio até aqui o local e conversou com o morador que estava incomodado com um buraco bem nesse ponto aqui da rua. E aí a gente mostrou o problema, cobrou da Cezan, a Cezan veio até o local e fez o reparo na via. E agora a gente dá aquele joinha, porque quando tem um problema a gente mostra, cobra, e quando o problema é solucionado a gente volta para mostrar. A gente está dando um joinha para a Cezan, que realizou o serviço aqui na rua, no Itapebuçu, e aí resolveu dar mais segurança, principalmente para os motociclistas que passavam aqui à noite e um risco danado de queda, de atropelamento. E a gente está dando um joinha de que o problema foi resolvido. Se você tem algum problema na sua comunidade, é só entrar em contato com a TV Guarapari, que a gente vai até você e mostra sempre onde está o problema.